E aí, tudo bem? Que bom que você veio. Eu venho, mas trouxe minhas amigas. Algum problema? Hum, nenhum. Sem problemas. A gata não quer love, só quer dar sacode. Tem habilidade pra mentir, idade pra fugir. Quando o papo é lobby, só diz que não pode. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô querendo aqui? Quero que você quica no pai, que fica louca no clima e vem pedindo mais. Só sei que hoje só vai dar noz, você dizendo no quarto um tapinha não dói. A gata não quer love, só quer dar sacode. Tem habilidade pra mentir, idade pra fugir. Quando o papo é lobby, só diz que não pode. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô querendo aqui? Quero que você quica no pai, que fica louca no clima e vem pedindo mais. Pedindo mais, vem! Só sei que hoje só vai dar noz, você dizendo no quarto um tapinha não dói. Quero que você quica no pai, que fica louca no clima e vem pedindo mais. Só sei que hoje só vai dar noz, você dizendo no quarto um tapinha não dói. Quero que você quica no pai, que fica louca no clima e vem pedindo mais. Só sei que hoje só vai dar noz, só sei que hoje só vai dar noz, você dizendo no quarto um tapinha não dói. Só sei que hoje só vai dar noz, só sei que hoje só vai dar noz, você dizendo no quarto um tapinha não dói. Tchau! 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 Tchau!